Fala galerinha aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd galera é o seguinte estamos em Bloodborne estou trazendo para vocês como pegar a arma sangradora essa arma linda galera uma das as armas mais top do jogo vai para lá pedir da DLC The Old Hunters galera clica nela clicou vai lá embaixo na cabana do farol e vamos viajar para lá meus amigos quando chegar lá vai ter um NPC no chão vai ter um cara morto no chão vocês irão chegar vão clicar nele vamos conversar com ele e vão estar ganhando a lâmina arco de Simão e a chave da câmara interna da cela subterrânea no exato lugar que eu estou indo aí galera vai ser aonde o o NPC vai tá vai ter um cara morto aí vocês vão conversar com ele loucura em conversar com cara morto mas é se vão conversar com ele ele vai dar uma arma para vocês que é o arco de Simão e daí vai tá dando para vocês a chave da cela subterrânea feito isso vamos lá na lapide novamente da DLC The Old Hunters aí a gente vai clicar galera aonde tá ali aqui que eu vou ali em cima pilha subterrânea de cadáveres você pega essa arma aí clica lá daí galera e vamos viajar para lá vai lá porque chegando lá antigamente não tinha mas hoje em dia existe um cara que a gente tem que enfrentar ele lá lutar com ele após lutar com ele daí eu vou lá a gente matar ele adquirir um item desce na cela que tá trancada destranca a porta e daí a gente vai conversar com o carinha lá vai dar só uma porradinha nele e já vamos ganhar daí a arma sangradora e vamos pegar a galera o capacete de áudio então chegou aí galera depois nesse ponto sobe a escada vira para a esquerda galerinha eu gosto sempre de dar uma olhada bem no cenário eu gosto de ficar observando sempre isso meio detalhista nesses pontos assim aí você sobe essa escada pega para a esquerda galera quando chegar aí que tiver subindo e já vão ver a voz do cara o cara vai começar a falar a partir de agora chegou ali vai surgir um cara justamente com a arma sangradora você vai ter que lutar com ele mata ele e depois finalmente galera pegar a arma sangradora uma das mais tops do jogo e também vai pegar esse capacete aí que esse caçador que esse caçador aí tá usando beleza galerinha espero ter podido ajudar aí vocês com essa informação que a gente tava pedindo pra mim fazer esse vídeo deu um pouquinho de trabalho mas tá aí confira aí o resto do vídeo aí até a hora que eu pego a arma fiquei muito contente que é uma arma que eu achei ela muito linda e muito top beleza galerinha deixa aquele like aí quem não for inscrito galera quero fazer um convite de coração se inscreve aí vai vem fazer parte da nossa família beleza curte aí o final do vídeo galera vou deixar rolando para vocês aí agora quanto o like quem não é inscrito se inscreva fica todo mundo com deus beijo no coração e a partir de agora galera curte aí o cara do mundo não apareceu pra mim tá louco chatice bom conversar ele não quis só me deu um troço chamado testemunho de brador só que é isso aí isso aí é novidade para mim não ele não apareceu para mim aí mas eu apareci no lugar daí ele onde que é essa cena no cara nessa não subiu direto é só você subir vai ter um monte de cela lá lá você faz uns bagulho tudo tá é uma cela que é uma que desce é na cela vamos escadona que desce aí é uma cela de metal né é que tá abertona aí você desce 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 ela tem uma porta com o maluco que eu tô falando lá dá para você abrir ela eu acho tá cheio devagar aqui ó para o seu vídeo ficar mais completo é a localização da chave é agora já nem mesmo mais eu mostro eu falo para você já que fica a localização da chave e aí você faz o seu filho aí e aí e aí e aí é muito bem olha só quem está aqui e aí tá esse cara é que é que tinha um cara igual esse que você falou que eu vou conversar agora na hora que eu apareci lá um caçador do outro mundo e sabe que a arma que ele tá usando é aquela água que você falou que você queria pegar muito lá aquela é essa que segue aí tô falando a essa é então você vai matar esse caçador que apareceu na frente aí ele vai te dar o capacete que do alce aí se eu não me engano tem que você matar ele aí você desce essas escadas de ferro aí é tem um cara sentado no chão agora aqui o que é isso é então só você matar ele aí ele vai te dar uma ou talvez implora bom cai fora e o que tá feito tá feito nada muda e essa é a natureza nossa deu uma porrada aí ele já morreu só isso é só isso só achei que o cara o cara é forte mano que raiva que deu agora me preparei para batalha tudo a nossa mano posso falar eu acho essa arma a mais top do jogo a mais bonita do jogo chove ela aqui como que ela chama ah nem sei o nome da arma aí não tô achando ela ah tá sangueadora ah é sangueadora nossa mano do céu não 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 não